Um motoqueiro fazendo manobras arriscadas assustou os moradores do bairro Mãe de Deus em Governador Valadares. A polícia militar foi acionada e flagrou o veículo parado na porta de um comércio. Não deu outra, viu? E o Sávio conta pra gente o fim dessa história, Sávio. Pois é, Saulo, mais uma vez a gente falando aqui no MG Record de irresponsabilidade e de imprudência no trânsito, né? Manobras arriscadas, ousadas, colocando em perigo a vida de qualquer pessoa que está circulando pelas ruas da cidade. Esse caso foi registrado no bairro Mãe de Deus em Governador Valadares. A polícia militar informou que chegou até esse motociclista após denúncias de moradores da região. O motociclista em questão é administrador de uma página nas redes sociais que divulga várias imagens, vários vídeos dele fazendo essas manobras arriscadas durante esses rolezinhos pelas ruas de Governador Valadares. E durante a abordagem, a polícia militar identificou uma série de irregularidades na motocicleta. Quem nos conta os detalhes é o tenente André Alves, da polícia militar. Vamos ouvir. A gente estava fazendo patrulhamento no bairro Mãe de Deus, quando nós recebemos a informação de que o indivíduo poderia estar fazendo manobras aí num determinado local. Nós deslocamos até o local, deparamos com a motocicleta estacionada já, o indivíduo já na calçada. Em primeiro momento, nós pensamos que a motocicleta estava sem a placa de identificação. Nos aproximamos e fizemos a abordagem. Ao verificarmos aí, a placa estava amassada para cima, de forma que não dá para ver. E quando nós verificamos a placa, quando nos aproximamos e verificamos, ele colocou fitas adesivas, fita isolante, para tampar os números, a numeração da letra, dificultando qualquer tipo de identificação. O indivíduo foi preso, está sendo preso, conduzido aqui para a delegacia. O motocicleta está sendo apreendido, vai ser feito o autoinfração. E ele falou para a gente inicialmente que ele gosta de fazer as manobras, de acordo com que ele não participa de nenhum grupo, mas gosta de fazer as manobras e fica fazendo aí. Inclusive, chegou em dado momento a falar que em movimento ele não é pego, é só parado. Mas a gente está aí para coibir esse tipo de ação, que a gente sabe o risco que vai causar para os demais usuários da via, e até mesmo para as pessoas que estão fazendo, que estão praticando esses atos. Então, nós vamos continuar com as operações no sentido de coibir essa prática. A gente aguarda aí, a gente espera o apoio da população através do 190 ou através do 181. A gente vai estar recebendo as informações, vamos estar checando todas, né? Para trabalhar no sentido de trazer a paz e a tranquilidade aí para a população, principalmente no trânsito. Gostando ou não de fazer as manobras, o fato é que é uma irresponsabilidade, uma verdadeira falta de prudência no trânsito, né, Saulo? Com certeza, nada regular e muito perigoso para qualquer pessoa que estiver na rua. Inclusive, o Código Brasileiro de Trânsito diz que pilotar motocicletas em apenas uma roda e fazer manobras arriscadas é considerada infração gravíssima, podendo gerar multa de cerca de 300 reais e ainda podendo gerar a suspensão imediata da CNH e apreensão do veículo. Como foi dito aí pelo policial militar, o rapaz em questão foi levado para a delegacia e a moto dele foi apreendida, levada para um pátio credenciado ao Detran. Eu volto com você, Saulo. E tudo isso numa rodovia federal, BR-116, perímetro urbano de governador Valadares. Obrigado, Sávio, pela sua participação. Boa noite para você e um bom descanso.